Boa tarde, continua este momento de homenagem às campeãs africanas, às meninas de ouro, ou seja, às quase imbatíveis. Enfim, qualquer uma destas denominações serve bem para estas bravas guerreiras e é com elas, ou seja, com uma delas que eu vou a conversar agora, o Dan Tomás. Muito boa tarde, está por interesse para a TV Zimbo. É uma atleta que fez parte de várias conquistas da Angola e esta tem um sabor especial. Sim, sim, deve e tem um sabor especial. Primeiro porque fomos a Senegal revalidar, conquistar mais uma vez esta taça. E, independentemente da situação que nós estamos a viver hoje, mas esse também tem um sabor especial porque foi dedicado especialmente ao nosso Nagrelha. Que há só uma descanso e paz, que os feitos deles vão perdurar para todos sempre, para o povo angolano. Aumentam as responsabilidades para a nossa seleção. Como é que olha para esta renovação que está a ser feita? É verdade, as responsabilidades cada dia que passa ou cada ano que passa têm sido maiores, não é? Visto que as outras seleções também agora começaram a trabalhar, começaram a investir fortemente no handball. E hoje em dia já vemos seleções a nacionalizarem outras jogadoras, como as francesas e por aí fora. As responsabilidades aumentam cada dia que passa. Temos que aportar mais e continuar a trabalhar na nossa formação. Ok, muito obrigado. Vou também aqui muito rapidamente ouvir um dos responsáveis do Conselho Nacional da Juventude, que está aqui em representação desta organização. Sr. Alberto, muito boa tarde. Finalmente o Conselho Nacional da Juventude aqui também a apoiar a nossa solução. Finalmente, está de parabéns às nossas guerreiras, não é? Por terem conquistado o décimo quinto dia, mas sim o décimo quinto título, não é? Infelizmente estamos a festejar, não é? Esse título é num momento de tristeza, não é? Pelo passamento físico do nosso amado na grelha, mas ainda assim a vida continua e nós, enquanto Conselho Provincial da Juventude, vamos continuar a apoiar a nossa juventude, vamos continuar a estar com a nossa juventude e é momento de festa. É momento de festa. Está de parabéns à Federação Angolana de Andibol, está de parabéns às bravas guerreiras. E Angola, mais uma vez, demonstrou que em África, na modalidade de Andibol, mandamos nós. E agradecemos por isso. Muito obrigado. Aí está o essencial neste momento, numa altura em que estamos há quase seis minutos, para chegarmos no local onde está montado o aparato, para se dar sequência então a esta homenagem no dia em que também... Obrigado.